e aí galera vou vou contar um segredo para vocês ó tá vendo o bruno ali ele ficou com ciúme porque eu fiz uma parada dos melhores amigos aí galera que você tem que se juntar com gente grande e tal ele ficou com o senhor mas eu não tinha foto com ele cara não tinha como colocar mas é um dos caras que mais assim mais simples mais humilde que eu conheci na vida também e agora a gente vai ter que tirar a foto não para poder colocar lá no vídeo só vai ficar emburrada vou até tirar foto de coelha para aí o bruno vamos fazer a foto agora vamos fazer a foto agora tem que fazer a foto não é bem só de rapaziada beleza como é que vocês estão galera você já viram pulse demais aqui no canal principalmente no lançamento dele e a gente está com esse pulso aqui é audaz a branco bonito demais lindo mas ele tem uma peculiaridade ele é um pouco diferente de todos os pulsos que a gente mostrou aqui no canal galera ele é muito diferente e dá um charme que eu particularmente acho que ficaria lindo se viesse essa configuração no ímpetos é como vocês podem ver aqui ó audaz turbo 200 mano se liga nessas rodas aro 17 que é como opcional cara se é louco esquece mano muito 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 bonito cara olha isso cara é muito mais bonito do que do ímpeto a gente tem um ímpeto ali e eu vou mostrar para vocês cara é muito bonito essa roda combinou demais se eu não me engano é a mesma roda do ímpeto só que essa aqui ela é toda em preto brilhante ea do ímpeto ele é cromado né diamantado né eu vou mostrar para vocês tem um ímpeto de prata ali mas cara seria muito bem vindo se essa roda pudesse ser colocado se viesse como opcional para a versão é ímpetos vou mostrar aqui para vocês ó a gente tem um aqui para vocês darem uma olhada a gente tem um ímpetos aqui prata imagina esse prata com aquela roda preta aqui é uma roda bonita também tá mas eu acho que a preta dá um destaque sensacional galera cara é muito bonito e essa roda é show de bola e olha isso cara o cara é mais bonito se fosse o aro 18 a 20 jogar lá no chão e meter um aro 20 bom aproveitando que a gente está com esse e com esse os audácio um pouquinho do carro né provavelmente algum cliente pediu essa configuração e ficou bem legal né eu não lembro se a multimídia dele é de 10 polegadas ou se é de 10 polegadas vem como opcional eu não tô lembrando direito muito tempo eu faço vídeo de pulse né mas que carrinho top chave presencial botãozinho aqui deixa eu ver se você pega aqui a chave a chave essa aqui presencial abertura fechamento deve ter mais alguma coisa aqui que eu não lembro se abertura do porta-malas acabamento do audácio prata né com prata aqui na fechadura também vidro de um toque para todos os ocupantes tanto subida quanto descida viu dona nissan é retrovisor eletro rebatimento né retrovisor perdão tilt down e retro e controle do retrovisor elétrico quase não vai cara quase não vai não é rebatimento não tá galera é vamos lá porta copos porta-objetos aqui também beleza aqui o painel tudo em prata como segue o da porta também o banco se não for o banco de couro do ímpetus esse em tecido é o banco mais bonito que eu achei de todas as versões do pulso é um banco tecido muito com desenho muito bonito beleza motorização turbo 1.0 turbo 130 cavalos no etanol tá volante aí que pensa comentários muito bonito esse volante costurado a massa demais né galera botãozinho esporte aqui e o painelzinho ali acho que poderia vir um cluster 100% digital como bem na versão mais cara no ímpetus né aqui a gente tem a multimídia de 10 polegadas 10.1 alguma coisa assim já vem gps embarcado aqui se imagina a gente colocar aquele aparelho que desbloqueia nessa multimídia para ver netflix youtube pensa num troço bom ea fica igual creta bonito demais e é isso aí cara esse é o carrinho ó painel ar condicionado aqui já mostrei outros vídeos pra vocês o controle de tração o controle de tração não tc mais né aqui o volume travamento das portas ó que massa tudo aqui a gente já fez em outros vídeos aí na verdade eu queria mostrar mais era a roda pra vocês aqui embaixo a gente tem uma entrada tipo c e uma usb normal um porta-objetos carregador de celular por indução aqui embaixo a gente tem esse câmbio aqui muito bom também inclusive a câmera de ré dele pô é uma câmera de ré com uma qualidade é inquestionável aqui a gente tem um forro de porta mesmo do motorista a gente tem alça ali no teto tá o teto dele em branco não é preto fotocrômico aqui aqui a gente tem um espelhinho temos outra parte de trás aqui um espelhinho e um porta documento também vou tirar aqui do parque aqui a gente tem mais porta-objetos também tipo um porta-chave né dois porta copos um porta celular aqui também o outro porta-objetos aqui também a gente tem nessa versão o apoio de braço ó com regulagem também você consegue abrir aqui um apoio de braço bem pequenininho mas já serve pra muita 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 coisa vamos dar um voo lá atrás agora colocar aqui deixa eu desligar aqui o carro parte de fora aqui ó não mostrei pra vocês mas coluna B aqui em preto fojo repetidor de seta no retrovisor a caixa aqui da roda ficou muito legal porta-mala aqui a gente tem a câmera de ré que fica aqui ó abertura aqui embaixo abertura elétrica acho que a chave ficou lá dentro do carro não consigo abrir deixa eu ver se tá aqui não tá aqui ó Jesus tá apanhando fica a chave é estranho não consegui abrir ah tá tava apertando o botão errado galera esse aqui é o botão pra você travar o carro e aqui você faz a abertura do porta-mala não tava indo cara tava apanhando aqui com a chave e é isso aí ó uma coisa também que tá vendo esse aqui já é um pouco mais durinho do que do fiat mob mas ainda assim acho que acabamento poderia ser um pouco melhor mas é melhor do que do mob entendeu e é isso aí tem uma alça aqui ó pra você puxar travou vamos ver a parte de dentro aqui aqui atrás a gente tem uma saída usb ali embaixo temos mais um porta-objetos ali também temos também uma uma porta revistas aqui tanto de um lado o outro tem também não o outro não tem aqui cinto de três pontos apoio de cabeça para os três ocupantes isofix cara esse é louco esse tecido aqui é lindo demais também muito bonito gostei bastante e é isso aí galera já estão acostumados a ver aí pulso no canal mas essa roda é o que se destaca e é sei lá lindo demais não tem o que falar dispensa apresentações aí já tem acessório galera para colocar o farol de neblina ali é mas eles adaptam na parte de baixo e eu acho que não fica muito legal tá eu prefiro original eu nem sei onde é original do ímpetos lá depois eu posso ter dá uma olhada mas eu não lembro já que você aciona o original mas eles colocam aqui embaixo ó se eu não me engano tem um botão eles botam aqui embaixo do do botãozinho para você tá ligando o farol de neblina ou algumas pessoas deixam ligadas diretão aí quando você liga e eu a lanterna do carro beleza mas é isso aí galera lembrando se você quiser saber a cotação de um filme aqui é o chatepulse entre em contato com o antonio da pvs vai tá o telefone dele aqui embaixo no vídeo liga para ele faz a cotação ele vai dizer para você quanto que fica para segurar esse carro beleza galera muito obrigado por assistir do vídeo até o final fiquem todos com deus até um próximo vídeo e fui